E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2, Mutation, Mutation dessa semana é que vai aparecer assim algumas bombas, Spider Mines né, e outra é que vai ter assim, como é que fala? A coleta de mineral ele vai tá assim bem reduzido né, mas vai aparecer alguns minerais ao longo do mapa que você vai ter que ficar captando pra poder ter recursos né, então eu vou falar que esse Mutation ele foi bem difícil, porque realmente eu tava precisando bastante de mineral né, pra fazer tropas dessas coisas, mas isso aqui, essa limitação, realmente dificultou bastante, fora que, ó, vocês podem ver aquela bola, aquela bola verde né, outra coisa azul, é, você tem que ficar passando com os SVC pra ficar coletando né, então os minerais eles vão aparecendo aqui, então não adianta muito você ficar colocando os SVC pra coletar, porque olha, olha o pouco que ele sobe, ele sabe o que? Muito pouco. Né, 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 ele coleta o que? Dois de minerais, assim? Um, cara é muito pouco, né então, compensamento você pega um SVC e fica coletando né, ó, tem que ficar passando aqui, ó, aí vai pra você e pro seu colega, então, se o seu colega Farmar Então vai pra você Vai pra ele, vai pra você Então ambos se ajudam Então esse mapa Realmente foi bem difícil Pois vamos supor que você pegue um companheiro Que não ajude Aí vocês estão ferrados Não vai dar muito certo Eu vou tentar com o Honey Horner Mas eu acredito que eu vou Apanhar assim bastante Pra poder fazer esse mapa E outro detalhe é que Vai surgindo aqueles Spider Miner Que são aquelas minas Aranhas explosivas Alguma coisa assim Aí acaba destruindo Tipo Uma quantidade enorme de tropas Então é Bem Acaba bem Acaba dificultando bastante Pelo que eu estou vendo aqui Acho que está Está formando um O que geralmente Se eu não me engano Acho que Cada SVC Acho que ele farmava cinco Se eu não me engano Cinco de mineral Eu acho Não sei se eu estou Estou enganado Então Pô Será Será que era cinco Eu não me lembro Eu acredito que era cinco Então Se ele está farmando um Cara Ele reduziu Ele reduziu Quase assim Em Oitenta por cento Né Tipo Eu estou O que? Só com vinte por cento Assim De De coleta Né Então É bem Bem Trabalhoso Então Vamos ver Eu vou tentar desenvolver Mas Eu acredito que Esse mapa Geralmente É fácil Né Não é assim Tão difícil Mas eu acredito Que Cara A gente vai Sofrer bastante Para tentar terminar Né E também Para fazer Tropas Então Eu vou Vou tentar Ver aqui O mais Com o que der Eu vou ficar passeando Aqui Para ficar Coletando Assim É bem Mais rápido Você fazer Isso Do que Ficar Colocando as vezes Para coletar Mineral Acho que Talvez Também Não valha Nem a pena Fazer A base Secundária Porque A entrada De recursos É tão Pequeno Que Cara Acho que Não vale a pena Fazer Isso Não Né Aí eu vou Colocar aqui Né Para ficar Coletando Né Os Os Minerais Mas eu acredito Que vai aparecer Aquelas minas Vai acabar Explodindo Aqui Ó Estourou Uma Uma mina Aqui Ó Aí Geralmente Aparece Também Esses robôs Aqui Para atrapalhar Então É Mano Não é Não é Fácil Aí O melhor jeito É você ficar Coletando Esses minerais Né Nem Nem considera Ó Ele tá Com uma Coloração Diferente Então Quer dizer Que É mais Difícil Extrair Né Que é A dificuldade Desse Mutation E outra Também Né Que É Complicado Você fazer Uma boa Quantidade De tropas Porque Você vai Avançando Assim Vamos Porque Eu fiz Assim Um monte E De repente Surge Aquele Spider Mine Explosiva E Mano Mata Toda Sua Tropa Assim Instantaneamente Né Então Cara Vou falar Que Apanhei Mesmo Para Fazer Essa Mutation Aí Vamos Coletar Aqui Os Recursos Outro Detalhe É Esse Tempo Correndo É Dá Uma Pressão Psicológica Aqui Ó Agora Já Tá No Vermelho Então Vou Ter Que Começar A Sair E Começar A Coletar As Peças Né Senão Vai Ficar Bem Difícil Ó Estourou Um Negócio E Ó Tá Tudo No Vermelho Caramba É Mutation Dos Inferno Né Esse Aqui Aí Vou Colar Um SVC Perto Pra Ficar Reparando Vá 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 Colocar Algum Algumas Bombinhas Aqui Ó Matou De novo Caraca Né Não Né Vá 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 Só está eu aqui coletando as peças. Nós temos metade das partes de Baleas agora. O Gran Reaper chegou. Quase lá. O Gran Reaper está aparecendo novamente. Não é uma vez passou, acabou. Ele vai explodindo, vai aparecendo mais. Deixa eu fazer aqui mais. Assalto Gallimans aqui. Estamos sem tempo de novo. O que esse cara está fazendo aqui sozinho? Não. Não. Aí está aqui meu colega para me ajudar. Ainda bem. Aí se aparecer uma mina, ele vai morrer rapidinho também. Então esse mutation não vai dar para fazer a missão secundária. Morreu caramba. Caramba. Aqui essa B eu vou soltar com o especial e... Eu acho que nas últimas preparações para o deploiamento de Baleas. Nosos alunos estão aqui. Ae! Beleza! Ae! Beleza! Ae! Beleza! Ae! Beleza! Ae! Beleza! Ae! Beleza! Então minhas tropas estão morrendo assim com muita facilidade. Cara, que mutation difícil. Eu estou sem tropa. Nosos SCVs estão sob ataque. As suas forças estão sob ataque. Você! Sim, senhor! Sim. Eu ouvi que você precisou de merda. A farmacinha é bem mais rápida. Uhul! No tempo. Bom, a gente conseguiu completar a quantidade mínima de peças. Já já o robô vai tentar matar o inimigo. Então a gente vai ter que ajudar. Nossa, eu não consegui nem fazer aqui alguns upgrades dos Reapers. É. Nossa, a entrada de recurso é muito devagar. Os meus bombos estão esperando comandos. Cara, eu acho que eu não vou conseguir nem comprar os Battlecruiser nesse mapa. Porque a entrada de recurso é... Tá bem prejudicado. Hum... Hum... Eu gosto do som, Banda. Não vou nem avançar porque o robô vai destruir pra mim, né? Então... Deixa quieto. Eu não sei se compensa fazer base secundária, tá? Pra ser sincero. Não tem suficiente de inimigos. Nosos alias estão sendo atacados. Váram. Tivemos ainda. Também. Tivemos mais. Coisas. Muita! Vamos ! aqui antes que a gente... Você vai ter que ajudar aqui, se não... Se você não destruir antes que o robô aqui ajude, né? E você tenta matar assim sozinho depois, cara, você não vai conseguir, você vai perder muito o útil das suas trocas. Ainda bem que o Artanis aqui, meu colega, ele soltou o especial solar pra ajudar, senão a gente tava frito mesmo. Nossa, ainda bem que tinha bombas aqui pra eu ter vindo a minha base. Só mais um pouco e beleza. Conseguimos o primeiro, agora vai ter que coletar de novo, né, as peças. A gente já tá com 5 novamente, aí explodiu de novo. E outra que essas minas, eles atacam, olha, eles atacam tanto terrestre quanto aéreo. É, vou arriscar fazer uma base secundária aqui. Aí o segundo trem vou tentar destruir, mas acho que não vai fazer assim tanto efeito. Nossa, perdi tudo isso de troca, meu, caramba. É, meu, sem entrada de recurso, eu vou falar que... É, meu, sem entrada de recurso. É, é, é muito ruim. É, é muito ruim. Cara, eu vou soltar aqui o especial do Honey Horn. Que, que se deram? Aí tá vindo os tiros espaciais. Vamos, caramba. Eu vou soltar o outro aqui. Bom, conseguimos destruir um, né, mas já era. A gente não conseguiu fazer o outro, então... Não sei se ele vai me dar a pontuação depois. Olha. Ó, essa altura do campeonato, eu já tinha que ter assim, masterizado. Eu já tinha que ter assim, quase... Um, próximo de uns 150, né, de tropas. Eu tô com 63. Ai, tá vindo ataque. Acabei soltando o especial, né, do... Da estação espacial. Nossa, se bem que nem adianta ficar fazendo esses... Essa expansão. Ai, tá se amado. Ai, tá tinha do... Ai, tá razem com ele. A gente está atingindo. A Krim se derrubou. A gente está atingindo. Vamos ajudar eles. Meu colega está aí. Eu ia por um outro caminho, mas aqui... Vamos ajudar aqui meu colega. Assim a gente tem mais chance de sobreviver. E eu vou infestando aqui um monte de bombinhas. Boa notícia. Além disso... Eu não posso convidá-lo. A TV está pronta. Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. O inimigo se derrubou contra nós. Nós vamos encontrar eles de novo. Minas explosivas aí. Não tem o suficiente minerais. Eu não posso convidá-lo. Eu vou tentar qualquer coisa. Todos os outros. Não tem o suficiente minerais. Não tem o suficiente minerais. Os seus forças estão sob ataque. Nossos alianos estão sendo atacados. Olha! Ultralisks. É bombardeiro. Demorou muito. Não tem o suficiente minerais. O ACV já está pronto. O PC está pronto. Só as coisas. É bombardeiro. Demorou muito. Não tem o suficiente minerais. A TV está pronto! Minerals Deixa eu colocar aqui um raven, um detector Um instinto, um upgrade completo Eu vou levar o de vez Não é um negócio de energia Ae, conseguimos Eu vou soltar com o bombardeiro, olha que beleza Evaluate o diagnóstico de pré-launch, isso só vai levar um pouco Não tem excesso de minerais. Grande trabalho, hein? Não tem excesso de minerais. SCV pronta. Eu posso ter uma farmada aqui. Só para o farmá-lo. É isso mesmo? A fluta Dominion pode desembarkar em qualquer momento. Deixe o negócio aqui. Chega de minas explosivas. Só mineral vai para ambos. Gás é único. Eu vou colar um SVC. Será que eu faço mais bombardeio? É o jeito. Eu tenho que fazer supply também. Esse é o General Davis reportando. O Balias está enroute ao seu objetivo. Eu vou soltar aqui o especial do Thunder Hornet. Os bombardeiros espaciais. Nossa, é tudo de bom. Eu vou soltar aqui o especial da estação espacial para ajudar no ataque. O meu amigo soltou o escudo emergencial. O especial do Artanis. Então, cara, acho que... Opa, está vindo ataque. Escolha, enfim. Oh, mano. Caramba! Eu soltei aqui os bombardeiros, né? Nossa! Ainda bem. Ativa, ativa, ativa Mata, 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 mata Aê, que beleza Consegui defender Então vou voltar aqui Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Eu não sei se a gente vai conseguir destruir a base inimiga Mas vamos tentar, né Por enquanto a gente não tem assim Tropa sobrando, né Pra comprar os Battle Cruiser Mas a gente vai tentando aqui Com o que tem Então acho que agora já tô assim Um pouco estabelecido, né Um pouco estável de tropas Acredito eu, né Não sei Aqui tem um bombardeiro O outro bombardeiro Aê Tem uma outra base inimiga aqui Nossa, perdi muita troca O bom é que eles recuperam rapidinho Então, essa altura do campeonato A gente já tinha que ter destruído quase toda a base inimiga E também já destruído assim, finalizado o mapa, né Mas já que a gente tá tendo dificuldade, principalmente na entrada de recursos Acho que a gente vai estender, vai passar talvez uns 25 minutos de gameplay Esse aqui não chegou, né, a esse tempo Ah, e conseguimos juntar aqui as peças necessárias Nossa, perdi tudo isso de tropa Caramba, meu Eu vou ter que farmar É, desculpa, mas não vou poder te ajudar aqui não Vou mandar algumas germinhas pra complementar, mas Mais do que isso não vai dar não Eu vou precisar de De minerais Vou fazer aqui mais um bombardeiro Vamos dar uma farmada aqui de mineral Aquela hora eu também não ataquei porque também tava sem especial, né Então agora já que tem os dois quase recarregados Então eu vou, 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 vou Vou soltar aqui Aí soltei o outro especial Cara, se não fosse especial, tava frito Que beleza Vai vir aqui o bombardeiro Nossa Ai, tá vindo lá Ai, nossa, perdi tudo isso de tropas Caramba Meu Eu vou avançar aqui também Matar um pouco mais Quanto mais Minimum Não tem o suficiente de minuto com suas forças, não tem o suficiente de minuto. O que mais é a guerra de um? O que mais é a guerra de um? Não tem o suficiente de minuto com suas forças, não tem o suficiente de minuto. Só que o robô está chegando para o mundo do monstro, então deixa eu ajudar lá antes que dar game over. Deixou mover aqui as minhas tropas. Meu, cadê o Artanis? Cadê o Artanis? Hã? Vou colocar tudo. Bumbinha. Bombardeiro. Bom. O cara soltou o escudo emergencial e o especial solar, né, do Artanis, então, menos mal. Acho que a gente consegue. Já está quase finalizando. Acho que a gente consegue finalizar esse mapa. Nossa, perdi muita tropa, meu. Caramba. Morre, ô desgraçado, meu. Olha o cara soltando o canho espacial. Acho que ele também está sem troca. Vai, bota suas tropas para trabalhar. Que beleza, conseguimos. Bom game. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay do Mutantion. Deixe seu like, comentário e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. 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 Amém.